Essa é a fruta de conde que a gente conhece por fruta de conde, são tomaduras já, são neves, vamos colher elas para não cair do pé, tem umas neves lá em cima, tem outras verdes lá, umas verdes ali, as vezes dá para ver, são invisíveis, pode ter a laranja daqui, a laranja do céu, também são bonitas, a laranja do céu, tem uma regamoteia, a regamoteia ainda está, coitada, está verde ainda, está um verde ainda, mas tem um carregadinho, tem até o ninho de passarinho ali, a laranja do céu, tem até o ninho de passarinho ali, que linda, essas frutas, fruta do conde. o nome delas. mostrar como é linda. o ano passado ele deu pouquinho esse pé de fruta do conde, deu pouquinho as frutas, esse ano já deu mais. né? Obrigado.